É esta ponta de ilusão em que ficou com a letra minha e a música minha e do José Brito. Porquê? Porque eu não quis perder a linha melódica que o José tinha feito, mas alterei toda a estrutura musical. Antes, aí atrás passou para um samba, mas achei que era de aumentar justiça, manter, uma vez que eu não tinha a linha melódica do José, manter a autoria dele também no disco. E pronto, fez o conceito pequeno tempo, transformei-me. Quando eu morrer, não quero choro de vela, quero uma pista amarela, gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata se apateasse no meu caixão. Oi, sapatei, sapatei. Quando eu morrer, não quero choro de vela, quero uma pista amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro de vela, quero uma pista amarela, gravada com o nome dela.